Com relação à questão da liderança do governo, que estão falando da assessora... Tem hora em descrição, querido. Um minuto. Mas não houve nenhuma orientação no sentido de que impedissem, ou pedissem para que não marcassem presença. O que foi orientado foi o seguinte, a assessora disse que haveria, sim, uma outra comissão em que estaria tendo esse mesmo tema para que os parlamentares fossem até lá. E quanto à questão do deputado dizer que o ministro Paulo Guedes tem medo dessa comissão, ele não tem medo dessa comissão, ele nunca teve medo de comissão alguma, ele já esteve aqui várias vezes. Ele tem muito trabalho, ele não vai ficar despachando aqui na Câmara, ele já veio várias vezes, inúmeras vezes. Agora, vir aqui somente para poder obstruir as pautas do governo, para poder estar impedindo o trabalho do governo, também não vamos permitir. Presidente, primeiro, eu queria cumprimentar a V. Exª, também o vice-presidente Márcio, me solidarizar com a falta de respeito por parte de um membro recente dessa comissão, recém-chegado. E hoje vem um deputado que, pela primeira vez, pisa o pé nessa comissão, na segunda, como ele gostou de dizer, que por conta dessa irresponsabilidade e ignorância e ódio à ciência, por isso eu encaminho o contrário a esse requerimento do deputado Jordi. E a minha pergunta é por que o governo traz os seus pitboys, os seus pitbús para virem aqui e dizer que, por mais que tenham esses deputados meio perdidos, que aparecem aqui pela primeira vez querendo desrespeitar o nosso trabalho, porque enquanto eles ladram e latem bastante, a gente trabalha. Sr. Presidente, o direito de resposta, por favor. Sr. Presidente, não, não, eu fui citado de forma pejorativa pela deputada. Eu não falei seu nome, mas essa cara puxa, ele teve o falamento. Sr. Presidente, olha só, primeiro de tudo, a forma de respeitosa que a deputada do pessoal eu estou falando, eu não mencionei o seu nome. Sr. Presidente, você já mencionou meu nome várias vezes? Sr. Presidente, não, eu só falei pitbull, se você se identificou com isso, o problema é seu, né querida? Sr. Presidente, se ela quer desmerecer, desmerecer, que hoje seja o meu primeiro dia como membro dessa comissão, isso daí é realmente algo preocupante, porque então agora nós não podemos ter mais ninguém entrando nas comissões. E para começo de conversa, não é minha primeira vez aqui, já acompanhei diversas audiências aqui, sou vice-líder do governo, já estive várias vezes representando o governo, todas essas sessões aqui são gravadas, então acompanhamos tudo isso. Agora, vir com essa falta de respeito de falar de ladrar e latir, se tem algum cachorro aqui, é na sua família, na minha não, não vem me chamar de cachorro não, tá? Não vem chamar de cachorro não, não tem falta de respeito aqui não, tá? Não vem com essa não, o pessoal adora fazer barraco e falar besteira a respeito dos outros.